Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos fazer esse fricassê de frango, super fácil, super cremoso, super rapidinho, então assiste esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o passo a passo. E para começar vamos fazer o creme de milho, eu vou utilizar um copo do próprio caldo do frango, tá certo? O frango que eu fiz, eu vou deixar um card aqui em cima, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer frango desfiado. Vou colocar aqui agora uma lapinha de milho, tá? Sem o liquidozinho da conservadê, você escorre antes. Vou colocar uma colherzinha de chá de sal, três colheres de sopa bem cheia de leite em pó, você também se quiser você pode acrescentar uma caixinha de creme de leite, mas eu não quis colocar. Coloquei e vou colocar aqui agora um copinho de requeijão, pode ser da marca que você quiser. Vou despejar aqui e vou levar para bater agora no meu liquidificador até ficar totalmente uniforme, tá bom? Não tem dificuldade de fazer isso não, é só você bater e deixar ele reservado. Aqui eu já tô com o meu frango todo desfiado, já prontinho. Aqui tem um quilo, tá certo? Eu comprei aqueles pratos já prontos do mercado, que é só você cozinhar. Na minha panela agora eu vou colocar uma colher de sopa de margarinha ou de manteiga e meia cebola picadinha. Se você tiver problema com cebola, você pode utilizar ela raladinha também que dá super certo. E vou levar agora ao fogo para poder essa minha cebola dourar. E se você já estiver gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você ficar recebendo todas as novidades entre minhas mãos. E agora com a cebola já dourada, eu vou colocar o meu frango, peito de frango, e vou despejar sobre ele o creme de milho. Vou despejar todo, vou misturar totalmente e vou esperar ele começar a ferver, dar aquela borbulhada. Quando ele borbulhar, é só você desligar e transferir para um refratário, desse jeitinho que eu tô fazendo aí. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades. Então clica no nome desse vídeo que vai abrir embaixo a descrição. E aí você anota e reproduz aí na sua casa bem certinho. Espalhei, vou colocar agora o meu queijo mussarela. Eu não calculei os gramas não, tá gente? Eu comprei a quantidade que eu sei que dá para esse tamanho. Então eu vou utilizar 4 folhas de queijo mussarela, mas se você quiser utilizar mais, pode colocar mais. Se quiser também botar um pouquinho de orégano por cima, fica a seu critério. Mas eu vou colocar o queijo. E eu vou colocar aqui agora um pacotinho de batata palha. Você usa também a marca que você quiser. Vou espalhar e vou levar ao meu microondas por 4 minutinhos, que é só para dar aquela gratinada. Mas se você não tiver microondas, forno pré-aquecido por uns 15 a 20 minutinhos, que é o tempo que esse queijo vai derreter. E olha só como ficou prontinho, como está bonito. Isso ficou delicioso, tá gente? Então tenta aí na casa de vocês que vai dar certo. Eu vou tirar agora uma porção para vocês verem como foi que ele ficou e como ficou cremoso. Vou tirar aqui agora. um pouquinho de dificuldade, mas espera aí só um minutinho. Deixa eu pegar uma colher aqui para dar uma ajudada, tirar. E olha só. Então é isso, gente. O vídeo de hoje basicamente foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Reproduzam aí na sua casa, me contem aqui nos comentários o que é que você achou. deixe também sugestões e o que vocês querem ver aqui no canal. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!